Leve eles para o Lazarevich. Vai sentir saudade do tempo na cadeia, amigo. Vamos! Vamos! Chega em frente! Ah, merda! Tá tudo bem? Sim, bom. Agora vai ficar mais convincente. Vou tentar ganhar tempo para vocês. Chloe, você tem que vir junto. Não. Me encontra no Nepal. Agora corram! Vamos lá. Eu gostei dela. Ah, claro que gostou. Merda! Eles nos viram! Fuja! Cuidado! O que? Ah! Valeu pelo aviso! Corre! Por aqui. Droga! E agora? A gente faz o quê? Pulamos? Espera um pouco, cowboy. Você pirou de vez, foi? A gente vai quebrar o pescoço. E se nos pegarem, o Lazarevich também vai. Tô velho demais pra essa merda. Qual é? Não começa com isso de novo. Escuta, eu não tenho sua sorte. Um sujeito como eu sabe a hora de sair da mesa de aposta. Sully, a gente vai sair dessa, tá bom? É sempre assim. É, pode encontrar a garota no Nepal. Eu vou pro lugar mais quente. Vamos. Ei, pode me contar a história toda quando voltar. Merda! Vamos? Depois de você. Te vejo no inferno, cara! Droga! Você disse que o Lazarevich tava com a vantagem? Não era piada. Sim, ele teve uma ajuda das guerrilhas locais. A cidade está à beira de uma guerra civil há anos. Ele só precisou do lugar das ruínas na pogueira aqui. Que lindo. É, bom. O Carl serve pra distrair enquanto ele vai destruindo a cidade procurando o tempo certo. Nate? Alô? Sim, eu tô aqui ainda. Não tá pensando em desistir, ou tá? É, eu? Jamais. Que bom, porque eu não aguento mais ficar com esses palhaços. Tem um mapa? Ahn, sim. Te encontro no Mercado Antigo. As coisas estão bem calmas por ali. Tá bom, pode deixar. Vemos no Paris. Ótimo, dá pra despistar? Acho que é tarde demais pra isso. Gente, tá tudo bem? Já estive melhor. A gente tem que viver aqui dentro. A gente... Поехали. À... É... Eles nunca desistem. Ah, merda. Ok. O antigo mercado. Deve ser por aqui. Achem ele. Troca. Vamos, vamos, vamos. Ele está aqui em algum lugar. Fiquem de olhos abertos. Atirem meus pneus. Cuidado! Me matar, Harman! Opa! Acaba com eles! Beleza, só precisamos achar Chloe. Tchau! 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 Ah, está sonando um bom estilo. Fala sério. 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 Allez! Overno, Ennis! Tá bom. Merde! O que eles tão fazendo? Isso não é bom. Ah, droga. Tá desmoronando! Merda! Nossa! Oba, oba, oba! Pula! Estamos quase lá. Ei, aquele cabo. Podemos descer por ele. Vai, vai! Certo, certo. Ah, merda! Você tá bem? Essa doeu. Vou procurar outro caminho pra descer. Ah, beleza. Opa! Ei, ei, não atira! Ei! Nate? Mas o que você tá fazendo aqui? Ei! Ei! Ei, 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 ei. E aí Ei, não se f pow down.